Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como usar verde militar. Estamos de cenário novo, já deu pra ver aí, né? Quem me segue lá no Instagram já sabe o que aconteceu com a mesa. Mas olha só, lá no Instagram eu não falo só onde está a minha mesa. Eu também falo sobre conteúdo de moda masculina por lá. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, me segue lá que tu vai se amarrar. E se você gosta de conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Lembrando que essa semana a gente tá com vídeo todos os dias aqui no canal. De domingo a domingo. Então, bora parar aqui de blá 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 e vamos fazer o que a gente veio fazer aqui, né? Verdade? Falar sobre o verde militar. É o seguinte, o verde militar dá pra usar de várias formas. Eu vou começar falando aqui dos tons neutros, cara. Dá pra usar o verde militar com tom neutro e fica muito maneiro. De repente, se você tiver com uma jaqueta verde militar, Você pode colocar uma camisa cinza, uma camisa preta e até mesmo uma camisa branca. Aí você vai realçar mais ainda a sua jaqueta verde militar. Fora que o branco ali também vai ficar maneiro. Mas aí o verde militar não precisa ficar só na jaqueta. Ele pode ir pra blusa, pode ir pra calça, até pro tênis. O verde militar fica muito maneiro com cores neutras, mas ele também fica muito top pra quebrar um look all black. Ok? O preto, ele é uma cor neutra. Mas aí, no caso, eu já tô falando aqui pra quebrar um all black. Você vai estar com uma camisa preta, uma calça preta e um tênis preto. E aí você coloca a jaqueta lá, verde militar, pra dar uma quebrada no all black. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre looks all black. Vai lá dar uma olhada, tem cada inspiração maneiríssima. Aí você pega as inspirações lá daquele vídeo e joga uma jaqueta verde militar que vai ficar, ó, sinistro. Uma outra parada que dá pra usar o verde militar é com azul. E aí você coloca um azul fechado, um azul marinho. Fica muito maneiro você usar o verde militar dessa forma. Fica um look, sabe, mais sobre, uma paleta mais fechada. Mas fica maneiro. Dá pra colocar também o verde militar com jeans. E aí você pode colocar uma calça jeans e uma camisa verde militar. Ou uma camisa jeans ou uma jaqueta jeans e uma calça verde militar. Cara, que dá pra você usar o look dessa maneira pra várias ocasiões, porque ele fica bem versátil. Uma outra forma que dá pra você usar o verde militar é com look monocromático. E aí já é pra galera um pouco mais fashionista. Porque look monocromático, tirando o all black, acaba chamando um pouco mais de atenção. E aí fica a sugestão pra galera um pouco mais fashionista. Claro que encontrar um tênis verde militar acaba sendo uma tarefa não tão fácil. Mas aí se você não encontrar um tênis verde militar, cara, aí você já quebra ali o monocromático, coloca um tênis preto, um tênis branco. Vai ficar sinistro. Uma outra forma de usar o verde militar é com a estampa camuflada. E aí quem assistiu o vídeo que eu falei, né, de looks pro dia dos namorados, se você não assistiu, vai lá dar uma olhada. Lá eu falei um pouco, né, sobre a imagem que a sua roupa pode passar, o seu look pode passar. E esse look com verde militar, a estampa militar, sabe, vai passar uma imagem mais masculina, mais viril, não sei qual palavra usar, mas eu acho que vocês estão entendendo, sabe? Fica uma parada, mas se você quiser ir de repente pra uma balada e passar uma imagem tipo sou cara, sou macho alfa, a estampa camuflada com verde militar vai te dar essa imagem aí. Pra quem quer sair do óbvio, verde militar com tom pastel sai totalmente do óbvio, dá uma olhada nessa referência aí. Eu curto demais quando vou montar um look, cara, sair do óbvio. Então eu procuro combinações diferentes que vai ficar legal, mas que você vai sair do óbvio. E o verde militar com tom pastel sai do óbvio completamente. Quando eu tava gravando os vídeos da série Tendência Inverno 2018, se você não viu essa série, eu vou deixar a playlist aqui embaixo e aqui em cima. Quando eu fui falar da tendência do verde militar, eu tava montando os looks lá no provador e eu comecei a achar muito maneiro o verde militar com vermelho. Cara, fica muito legal, sai do óbvio também, sabe? Dá um par aí você usar o verde militar com vermelho. E aí não precisa ser uma peça necessariamente vermelho. Pode ser uma faixa amarrada aqui no braço, pode ser um detalhe num zíper. Fica muito maneiro você jogar alguma coisa vermelho com o verde militar. Dá uma olhada nessa referência aí até com a lente do óculos vermelho. Cara, curti demais. Fica muito maneiro, sai do óbvio. E aí acaba que o verde militar não vai ser o ponto focal ali do seu look. Acaba que a peça vermelha vai ser o ponto focal e eu acho muito maneiro fazer esse tipo de combinação. E aí chegou a hora da gente escolher o que colocar no pé. Cara, tem várias opções, mas eu vou falar aqui das que eu acho mais maneiras. O verde militar com uma bota, cara, eu acho que faz o conjunto completo ali. Sabe aquela imagem que eu falei do viril, do macho alfa? Cara, a bota faz o conjunto pra essa coisa acontecer. Pode ser uma work boot, pode ser uma Chelsea boot. Tem um vídeo aqui no canal falando de como usar botas. Eu vou deixar ele aqui em cima que aí vai abrir a sua mente. Caso você tenha dúvidas de como usar bota. E aí você usar aquelas referências lá, colocando um verde militar, cara, fica muito maneiro. E pode ser uma work boot, pode ser uma Chelsea boot. Cara, Chelsea boot também com verde militar. Fica muito maneiro, pode ser uma Chelsea boot de camurça ou de couro. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre a Chelsea boot. Vou deixar ele aqui em cima. Uma outra bota também que fica muito maneiro é você montar esse look com verde militar. A yellow boot. Mas se de repente você não tem uma bota, você não curte usar a bota, não tem problema. O verde militar com tênis branco também fica com estilo mais casual, mais despojado. Mas fica muito maneiro. Eu curto bastante também. Na verdade, eu fico bem dividido. Mas eu acho que eu gosto mais com bota. Eu acho que fica mais legal. Me diz aqui nos comentários como que você acha mais legal. Com bota ou com tênis branco? Que é aquilo, né? Eu tô aqui gravando, tô olhando pra essa câmera, mas eu não estou falando sozinho. Então, deixa aqui nos comentários. Bora trocar essa ideia. Quem me segue aqui no canal já há um bom tempo sabe que eu me amarro em responder os comentários de vocês. Eu respondo todo mundo. Então, deixa aqui nos comentários. Bora trocar essa ideia aí. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, cara, me dá essa moral. Curte o vídeo, é esse joinha aí embaixo. Sua mão não vai cair, o seu dedo não vai cair. Vai dar tudo certo. Pega esse link, joga nas redes sociais, me ajuda a compartilhar esse vídeo. Manda pro seu amigo. Se você quiser fazer parte da lista de transmissão, cara, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Que ali tem dizendo o que você tem que fazer pra fazer parte. É de graça e você vai receber conteúdo de moda masculina toda semana no seu WhatsApp. Beleza? É isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo amanhã. Porque, né, a gente tá tendo vídeo todo dia aqui no canal. Então, a gente se vê aqui amanhã ou lá no Instagram. Tchau! Vamos lá desligar a câmera. A gente tá chegando. Vamos desligar a câmera. Tchau!